Bom dia, né mãe? Bom dia, né? Tava editando o vídeo ali, minha mãe tava fazendo o nosso almocinho. Olha que delícia. Eu amo o lezinho, o arrozinho aqui, na melhor panela do mundo, amo quando ela sai dessa panela de ferro, gente. Muito saborzinho. Não, Oliver? Você não acha? Gatão lindo, e é uma pequenininha. A véia dos gatos. Bom, agora eu tô indo lá tomar meu banho, a gente tá no blog até agora. E eu vou acabar de me arrumar pra gente ir lá pro aniversário logo. Já vou avisar, agora que eu estou começando esse vlog, inclusive, vou fazer essa introdução agora. Bem-vindos ao vlog. Vocês vão perceber que a cor do vídeo vai mudar. Eu tô tentando um novo formato aqui na minha câmera. Eu tava gravando tudo bem manual, né? Bem fazendo todos os... Escolhendo o ISO, escolhendo a luz. Eu tava percebendo que tava ficando muito estourado. Eu não tava conseguindo controlar da maneira que eu tava gostando de deixar. Então, eu vou começar agora a editar o vídeo fazendo uma pós, né, edição. Então, eu vou começar a mexer nas cores por eu mesmo, não através da câmera, porque todas as cores passadas eram da câmera. Eu achava lindo aquele amarelado, mas eu tava sentindo que tava ficando meio estourado, e às vezes eu não tava conseguindo controlar muito a noite. Aí, por exemplo, o vídeo de comida, eu tava achando muito feio, e como eu quero deixar todos os takes bonitos, eu tô deixando a câmera um pouquinho mais no automático. Ela, sem edição, ela fica mais a cor natural mesmo, porém, eu vou dar uma amarelada e deixar do jeito que eu gosto na pós edição. E agora a gente tá indo lá pro aniversário, na verdade, a gente vai passar na minha tia primeiro pra minha mãe fazer o cabelo dela, e aí depois a gente vai pra lá. Vou mostrar a maluquinha depois pra vocês lá fora, porque que não tem espaço pra eu deixar a câmera e mostrar. Mas é isso, o dia tá gostoso. Bora! Chegamos em casa, o aniversário foi ótimo. Já faz tempo que a gente chegou na verdade, né? Já tô pensando até em comer de novo. E eu só quero mostrar pra vocês dois presentinhos que eu ganhei. O aniversário não foi meu, mas minha avó me dá essa câmera, que ela encontrou lá na casa. E ela é uma câmera antiga, assim, antiga não, né, gente? Mas 2012 já tá antigo. E eu adorei, né? Achei uma vibesíssima. Adorei os takes dela, inclusive, porém eu tentei passar pro computador e não rolou. Então, assim que eu chegar em casa, eu vou tentar ver como que eu vou fazer pra passar vídeo. Mas aguardem algum vlog com essa câmera vibezinha aqui. E aí a minha tia ofereceu uma outra câmera que ela tinha lá que tava mofando já, que é essa daqui. É uma câmera das antigas e essa daqui eu amei muito, amei as fotos dela. Adorei. Ela também filma, mas eu só testei a parte de foto. Mas enfim, vou testá-las todas e vamos ver qual vai ser. Mas eu já amei. Então aguarde aí fotinhos e vídeos com essas câmeras novas. E aí E aí E aí E aí Último lanche de dias de fora. A gente pediu o lanche pra três pessoas, 90 reais e ainda mandam o Guaraná. São Paulo vocês sabem quando isso acontecia, né gente? Nunca. Um lanchão de respeito. Cheguei São Paulo. Foi muito louco porque eu simplesmente acordei, estava em São Paulo. Eu tava esperando chegar umas sete horas, tinha até falado pra Manoela pra ela dormir a mais assim. E aí Pois é. Porque quando eu vi, era cinco da manhã. E aí o ônibus desligou, eu acordei no susto assim, todo mundo já descendo. Caraca. Cheguei. A gente tá desde cinco porquê da manhã acordado. Agora são sete e meio. Cheguei aqui, mamou. Já riu, já chorei. Eu achei um videozinho aqui, uns vídeos dessa câmera que eu tinha mostrado pra vocês. Tem muitos vídeos antigos da minha família. E eu achei uns vídeos do meu avô e aí fiquei emocionado. E aí eu tô com sentimento assim agora, agarradinho. Mas tá um ótimo dia hoje. A gente vai ver o que a gente vai fazer aqui. Porque sinceramente acho que a gente vai só dar uma descansadinha, né amor? Só se aproveitar um pouquinho. E é isso que a gente vai fazer. Tô tentando descobrir aqui só como que passam os vídeos pro computador. Pra gente conseguir usar a câmera agora, né? Vai dar uma vibezinha assim. Achei muito legalzinho os vídeos dela. Mas enfim, cheguei em São Paulo. Agora vou aproveitar minha esposinha. E é isso. Viemos no shopping comer. E a Manuzinha tá aproveitando a câmerazinha. Tu curtiu, né amor? Nossa. Ela tinha uma também dessa, só que rosa. É muito gostosinha essa grana. É, a minha era um pouquinho maior, eu acho. Mas é tipo a cervejote também. A gente tá esperando o restaurante abrir. Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Ontem foi um dia muito complicado pra mim. Eu tava muito chateado com essa coisa toda. De ter achado essas filmagens do meu avô. E o luto, apesar de achar que sempre ele foi superado. A gente começa a entender que na verdade o luto é um processo eterno, né? Quando meu avô faleceu, eu achava que tava super bem resolvido em relação a isso. Porque ele tava mal, sabe? E eu queria ver meu avô bem. Mas sabia que não tinha chance dele melhorar. E eu lidei bem naquela época. Mas aí sempre que eu vejo uma fotinha dele, alguma coisa assim, eu lembro. Eu acho que é normal, sabe? Vai ser assim pra sempre. E ontem, depois que a gente achou essas filmagens, foi complicado. Eu fiquei o dia inteiro muito chateado, assim. Saudoso, sabe mesmo? Chorando muito. Mas no fim, é um processo que vai ser eterno. E aí pra complementar a história, eu tô com alguma dor muscular na região do peito. Aqui, eu tava achando que era cardíaco até, mas eu consegui resolver como médico. Ele disse que é muscular. E aí eu marquei pra sexta-feira, pra ir no médico ver se é realmente alguma coisa cardíaca ou não. Mas aparentemente não. E eu tô chateado porque eu tenho essa maratona aí pra correr. E essa semana, sem fazer exercício, me atrapalha muito. Mas não tem jeito, né? São coisas da vida. Exercício físico é uma coisa que me deixa muito bem, muito feliz. E precisar parar durante um tempo, me chateia muito. Eu fico muito ansioso, sabe? Mas enfim, não dá pra também ser completamente irresponsável quanto a isso, sabe? Bom, no mais, meti um bigodão. Olha isso, gente. Tava meio enjoado das minhas falhas na barba, meti um bigodão mesmo. E aí, hoje eu acho que eu vou lá cortar cabelo. Hoje eu vou levar pra alguém cortar. Apesar de estar conseguindo fazer direitinho, o bigode é um corte complexo, né? Então eu quero só fazer, assim, o contorno. Pra das próximas vezes eu só acompanhar o contorno que o cara fez. Enfim, bom dia pra nós. Vamos ver como vai ser o dia de hoje. Eu tenho algumas coisas pra fazer. Enfim, bom dia pra nós. Essa semana, eu tô tirando a semana pra realmente descansar a cabeça. Descansar o corpo. Consegui concluir uma leitura, que é o livro da Rita Lee, que é super inspirador, inclusive. O livro é a autobiografia dela, porém, a segunda autobiografia. Ela fez uma em 2016, né? Contando o início da trajetória de vida dela. E aí, ela fez esse outro em 2021, se eu não me engano. Contando da trajetória dela, só que agora com câncer. É muito emocionante, muito bonito. Realmente é uma visão muito íntima de uma pessoa que tá próxima ali da morte. Sabe? Eu achei bem interessante ver essa visão assim. Fora as coisas que ela fala, né? Ela é super inspiradora. E aí, essa semana, eu tô com essa dor no peito que eu tinha conversado com vocês. Que tá me preocupando bastante, sabe? E hoje eu vou no médico. Eu consigo horário só pra hoje, sexta-feira. É três horas. E eu quero tirar a limpo. O que que é isso? Essa semana eu não consegui fazer nada. Não consegui correr. Não consegui ir na academia. Não consegui ser produtivo em nada. Então, eu acho que é o meu corpo pedindo um pouquinho de descanso, sabe? Um pouco de arrego. Hoje lá, no resultado, eu comento com vocês. Depois eu explico mais ou menos como que é essa dor. E eu não sei se é muscular, se é realmente cardíaco. Justamente por isso que eu quero ir no médico pra tirar limpo isso. Porque sem condição de ficar com coisa no coração com 27 anos, sabe? Tanto que eu dei uma abandonada no café. É, porque minha cunhada comentou comigo que poderia ser ansiedade. Deu uma pausa nesses estimulantes, assim. Tô tomando só um chazinho. Parece que eu tô há mil anos lendo esse livro, né? Mas, como ele é uma leitura muito densa, eu gosto de intercalar com outros livros. E aí, eu finalizei esse da Rita ali, enquanto tava deixando esse poké ali no stand-by, sabe? E aí, agora eu vou voltar a ler ele. Falta pouco pra terminar. Mas, realmente, essa leitura que precisa digerir, eu demoro um pouquinho mais pra concluir, sabe? Mas, bom gente, bom dia pra vocês, tá bom? Vou mostrando aqui meu dia e eu torço pra dar certo. E olha que lindo que a New Balance me mandou. A nova cor do 550. Eu amo esse tênis. Amo como que ele fica no pé. E eu tô louco de se orientar já. A New Balance tem uns detalhes perfeitos, né? Essa cor em verde meio militar, assim. A logozinha atrás meio vintage, sabe? Ai, sério. New Balance é muito maravilhoso. Eu tô indo agora no médico e já vou calçar ele, né, gente? Igual a criança quando acaba de ganhar brinquedo. Gente, acabei de sair aqui do consultório. Chegando em casa, vou conversar com vocês sobre uma coisa. Porque eu descobri o que que é. Tinha comentado com vocês que eu ia no médico e agora vou explicar o que que rolou. E, assim, tô muito aliviado. Bom, tinha explicado pra vocês toda a minha situação. Tava super chateado, né? Achando que tava com algum problema aí de coração. E, gente, era gases. Tá bom pra vocês? Não deu nada. Tô de boa. Que loucura, né? Como que a gente paralisa completamente a nossa semana, às vezes, por uma coisa tão idiota. Tava extremamente chateado, vocês sabem. Não consegui viver essa semana direito por causa disso. Cheguei lá, ela fez o exame. E é só o excesso de fritura que eu comi semana passada. Lá na festa de aniversário. Que ódio, gente. Não, na verdade eu tô feliz. Mas sabe que merda. Enfim, né, gente? Tá aí. Pelo menos solucionado o problema. Amém. Cadê2527s? Beleza? Tchau, tchau. ندrín. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma